No contexto em que estão empregadas, as palavras imponderáveis e transfixar tem sentido respectivamente de. Vamos buscar esse valor aqui, olha só. O que eu perco são coisas imponderáveis. Ele tinha falado antes que ele tinha perdido alguma coisa e tal, e parece que é algo concreto. Mas o que eu perco são coisas imponderáveis, suspiros não, mas pensamentos. Então não são coisas exclusivamente, não são coisas concretas, não são coisas concretas, são pensamentos. É isso que ele coloca para a gente, está vendo? O que eu perco são coisas imponderáveis, então não são coisas concretas. Então olha só, o que eu perco são coisas imponderáveis, consideráveis, são coisas consideráveis. São coisas impalpáveis, são coisas que a gente não consegue palpar, beleza? Então são coisas impalpáveis, são coisas que não são concretas. Ah, gostei dessa daí, hein? Improváveis, apropriadas, publicáveis. E aí em transfixar, transpor, fica mais fácil de perceber, transpor. Olha só, ele fala de transfixar para o papel. Ele falando aqui, ó, se assim posso chamar o que às vezes me borboletei na cuca e que procuro, então aquele pensamento que aparece em sua cabeça, ele transfixa no papel, ele passa para o papel, ele transpõe para o papel, ele vai escrever aquele pensamento, beleza? Ele escreve aquilo que estava no seu pensamento e ele passa para o papel. Então imponderáveis neste contexto é impalpável, é aquilo que não é concreto, tá legal? E transpor, tá? Transfixar, transpor.